Agradecer essa parceria tão abençoada que é a parceria da Prefeitura de Caxias Também do secretário Arthur Quirino Secretário Arthur Quirino também é essa pessoa que organizou toda essa festa, essa estrutura toda Nós só estamos aqui com essa parte espiritual, mas essa parte da base toda foi deles Então nós vamos orar, amém? Se tivermos um prefeito abençoado, quem ganha é a cidade Se tivermos um prefeito que não é responsável, quem é prejudicado é o povo Então nós temos que orar pelas autoridades, amém? Tem gente que faz parte daquela turma que der errado Eu sou uma pessoa que eu gosto de só o sangue Só o sangue E o Senhor, Deus, me dê sabedoria para que você possa buscar investimento para a nossa cidade Porque o Senhor é muito criativo A nossa cidade está linda Está linda a nossa cidade Eu fiquei tão feliz De ver que o nosso mirante Ficou em quinto lugar no Brasil Gente, isso é muita coisa E a gente tem orgulho Eu trouxe o nosso povo, que dê paz de todos, de cinco estados E o povo tem alegria De ir, de ver, de visitar a cidade Como está linda Amém? Que Deus continue lhe dando sabedoria E quem sabe o Senhor vai lá para o nosso estado Precisamos, precisamos Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento Para melhorar esse estado Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Nós te agradecemos pelo prefeito Por esse tempo que o Senhor deu a ele na direção desta cidade E o Senhor deu uma ordem à tua igreja Para que a tua igreja ore por aqueles que estão vestidos de autoridade Para que vivamos uma vida tranquila e sossegada Senhor, nós sabemos que são muitas frentes de batalhas E nós oramos para que o Senhor venha a cumprir O seu espiritual, emocional, mental, o seu físico Dele, da sua esposa, família e toda a sua equipe Dê a eles líderes velozes Na inteligência, na solução Na gestão Meu Deus, porque nós sabemos Que uma pessoa sozinha Não faz, é uma equipe Da esta inteligência que o Senhor teve De administrar uma equipe de apóstolos E a tua obra sobreviveu E vai chegar até o dia Em que o Senhor vier buscar a sua igreja Nós o abençoamos Em nome do Pai, do Filho E do Santo Espírito de Deus Amém Prefeito, dá uma palavrinha para o povo Aí é seu povo Boa noite Vocês não imaginam a felicidade que eu tenho E as vezes a emoção bate na gente E saber que a gente pode proporcionar um momento de louvor e de adoração Como a gente está proporcionando para cada um dos senhores e das senhoras Os pastores que aqui estão Que fizeram a pregação Agradeço de coração a cada um dos senhores Que o nosso povo precisa E Deus presente na vida da gente É isso que o nosso povo precisa E nós precisamos de gestores que valorizassem e respeitassem uma cidade Mas que amassem aquilo que faz E eu não faço por obrigação Eu faço por amor Eu faço porque acho que a gente merece Quando isso aposta o Paulo Jorge A nossa cidade é uma outra cidade Recebendo turismo Recebendo um povo com autoestima Resgatado E se eu sou Estou prefeito hoje É porque Deus me permitisse que eu estivesse aqui E se ele me permitiu que eu estivesse É porque ele sabia que em dia de sua idade Se eu podia oferecer o que tem de melhor E agora a pouco começando com a Gabriela Olá, Chá Uma pessoa simpaticíssima E que vem através das suas músicas Fazer a pregação que nós precisamos Que neste fim de ano Que essas luzes não sejam somente luzes mecânicas Mas que sejam luzes no coração de cada um de nós Para que nós possamos entender Que sempre há tempo de fazermos o bem E aqui eu tenho certeza absoluta que nós devemos fazer Mas isso e nós queremos também Convidar vocês Porque logo agora início do ano Fevereiro, início de março Nós vamos estar inaugurando a praça da Bíblia Que Deus possa abençoar a casa de vocês Muito obrigado por tudo Feliz Natal e Feliz Ano Novo E eu quero também mencionar o vereador da Ruan Cadê o vereador da Ruan? Tá aí Glória a Deus Tá podendo chamar com como? Glória a Deus Flávio 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 Obrigado.